O tempo passou para dois meninos que começaram a carreira cantando ao lado de Tonico e Tinoco. Já são 30 discos, um DVD e 43 anos de carreira. Vem pra cá, Gilberto e Gilmar! Tudo bem? Obrigada pela presença de vocês. É uma grande emoção cada vez que vocês vêm aqui. Oi, que maravilha! Meu Deus, eu agradeço e o público também a presença de vocês. Obrigado. Gilberto e Gilmar, contem pra mim como foi a sensação pra vocês, meninos do interior, chegar em São Paulo e tentar fazer sucesso num programa de calouros. Realmente, o nosso pai, que já foi embora, nos levou na Rua das Palmeiras, no programa do Silvio Santos, entramos lá naquela fila, naquela filhinha. Aí fizemos o teste, gostaram muito, que foi uma novidade, né? A jovem guarda estourada no Brasil, só dava a jovem guarda, chegam dois caipiras, dois caipiras tocando o cavaquinho, né? Aí participamos do programa do Silvio Santos, foi um sucesso, porque é uma novidade, não tinha no Brasil. Primeiro do Pamirinho do Brasil fomos nós. Então, pra nós foi uma alegria muito grande e dali começou tudo na nossa vida, como o calouro, começou ali. Aí o Tonico Tinoco assistiu o programa, gostou muito, achou engraçado, né? Nós cantando Morelinha Linda, Paulistinha, convidou nós para participar no Teatro Bandeirantes, fazendo o papel de quando eram crianças. Nós entravamos com o Tonico Tinoco quando era criança. Assim começou nossa história. Deixa eu perguntar uma coisa que eu tenho uma curiosidade. Tem um disco, assim, que não tem divisão, é um disco inteiro, assim, daquilo. É, não tem faixa. E era uma festa do Tonico Tinoco. E lá, pelas tantas, no meio do disco, entra uma duplinha de criança que estraçalhou com tudo. Ai, com aquelas vozes afinadíssimas. Era você? Era nós. Ah, que lindo. O nosso nome não saiu no disco. Não saiu. Não? Não, porque o povo pensava que era o Tonico Tinoco quando era criança mesmo. Mas... Aí, dali uns dois anos, a gravadora soltou o primeiro disco nosso. Aí descobriu que era nós. Olha. Que cantava ali. Muito bacana. Muito linda essa história. Muito. É. Eu queria uns pedacinhos dessas músicas que vocês regravaram, assim, de várias épocas. Certo. Lá pra trás. Vamos fazer. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para todos os problemas existe solução É usar o consenso, agir com o coração. Ontem fui convidado pelo meu patrão Para um jantar na sua mansão. Certa hora mais tarde me chamou do lado E meio bravo me pôs na questão Pra não te mandar embora Vou ser obrigado A baixar seu salário É sim ou não? E aí eu pensei Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Comprei um carro de segunda mão Andava muito, era um avião Um dia distraído, entrei na contramão Bati de frente com o caminhão Além de estar errado E não deu seguro Só tinha pago uma prestação Perdi o carro Vou trabalhar por errado Mas não sofri nenhum arranhão Aí eu pensei Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Falei com a namorada Que ia pra casa Mas na verdade foi pro bailão Ela também foi e não foi sozinha Pois nesse dia conheci o Pedrão Até hoje dói Neste peito meu Ela ainda mora no meu coração Arrumei um jeito, estou perto dela É a sua mãe, minha nova paixão Aí eu pensei Você tá ruim, mas tá bom 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 Convidei um amigo e vou nos assistir Era a final do Brasileirão Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Tentamos errado Era no outro portão Saímos no meio do adversário Ali nos pegaram, não teve perdão Nunca vi tanto sol Apanhamos muito Mas o nosso time foi outros Mas o nosso time foi o campeão Aí eu pensei Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom Tá ruim, mas tá bom